Eu apavorada, morrendo de dor, chorando, 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 pedindo pra Deus tirar aquela dor logo e aí eles me colocaram lá na cama, não sei como é que chama, eu tava na maca e me colocaram na outra maca, não sei na maca de cirurgia, sei lá, enfim, me colocaram lá e tinham dois médicos aí tinha um monte de enfermeira, um monte de anestesista e não sei o que, mas eram dois cirurgiões aí um falou que queria fazer normal, que aí ele fez o exame de toque em mim e eu já tava com 10 dedos de dilatação então, ou seja, tipo, o bebê já tava com a cabecinha já pra sair, ele falou que tava sentindo o cabelinho do bebê falou ainda assim, o bebê é cabeludo, aí falou que queria fazer normal só que um não, o outro médico não, queria fazer cesárea porque um bebê, ele já tava na posição e o outro, ele tava sentado então, tipo, de qualquer forma, eu acho que teria que fazer porque o outro não tava na posição certa ainda então, mesmo que um nascesse normal, o outro ia nascer cesárea então, por que ter dois sofrimentos, sendo que eu ia ter que passar por cesárea a mesma coisa? aí o outro, não, vamos fazer cesárea, vamos fazer cesárea ah, tá bom, então vamos dar hack e nisso assim, eu tô falando, parece que foi super tempo mas foi questão assim, muito rápido eram coisas de segundos que aconteciam nisso eu gritando na sala aí eu sentei pra eles me darem hack aí eles me deram, eu não sei se é porque eu tava tão nervosa tão, tão apavorada que não pegou eles me deram, aí eu deitei eu tô sentindo as minhas pernas eu tô sentindo as minhas pernas não, nisso aqui aí, eles não acreditaram eu falo, ah, então mexe a perna levanta a perna aí eu consegui levantar aí o médico falou, ah, realmente não pegou vamos dar outra hack aí o médico queria normal eu falei, não, mas o bebê já tá saindo se ela sentar de novo, vai gostar e não tem condições de dar outra hack vai ser parte normal aí eu falei, meu Deus, faz o que quiser mas me dá logo alguma coisa me dá hack, me dá o que vocês quiserem mas me tira essa dor, por favor e chorava, chorava, chorava gritava aí, tá aí eu sentei de novo aí o médico ainda meio que me deu uma bronca falou, se você não colaborar não tem como a gente te ajudar mas assim, eu tava gritando a minha vontade era tanta dor tinha uma tesoura do lado a minha vontade era ter aquela tesoura e enfiar no olho do médico de tanta dor que eu tava tipo, era uma dor que, meu Deus, eu ia subir as paredes de tanta dor aí, o médico foi e o anestesista foi e me deu a segunda hack só que quando ele deu a segunda hack eu já não senti então eu pensei, ah, já fez efeito a primeira aí, beleza deitei aí começou não senti nada nenhuma dor depois que a hack a hack funcionou eu não senti mais nada só senti assim, incômodo tipo, eu senti eles mexendo na minha barriga então isso eu senti mas dor eu não senti nenhuma aí tirou o primeiro bebê e levou pra uma mesinha não tirou e já me trouxe levou pra uma mesinha eu escutei ele chorando e eu o vi levou pra lá o segundo bebê eles levaram pro outro lado eu não escutei o segundo bebê que era esse aqui eles levaram pro outro lado e eu escutei ele chorando daí eu já fiquei ai meu Deus do céu por que que o outro não chorou? por que que o outro e a mesinha tinha uma mesinha aqui e uma mesinha aqui aí tinha uma mesinha lá e uma mesinha lá o primeiro bebê eles colocaram a mesinha aqui do meu lado pra conseguir ver aí eu pensei que o outro bebê eles iam colocar na mesinha aqui pra eu conseguir ver não, mas o bebê nem chorou e eles levaram pra mesinha de lá porque eu não conseguia ver aí eu já fiquei apavorada eu fiquei meu Deus do céu o que aconteceu? por que que eu não vi o outro bebê? por que ele não chorou? eu já fiquei toda nervosa aí depois passou um tempinho assim uns dois minutos não foi muita coisa não não sei tipo certo o quanto que foi aí a enfermeira veio com o bebê e falou assim ó esse é o primeiro bebê como que vai se chamar? eu falei vou se chamar Gustavo ela falou então eu vou colocar a pulseirinha nele aí tipo colocou no meu rosto assim eu dei um beijo mas não tirei foto nem nada foto que eu sempre sonhei que eu tanto esperava não tirei porque foi tudo muito rápido não tinha fotógrafo não tinha um rick lá porque foi uma cirurgia de emergência então não tinha ninguém era eu os médicos os enfermeiros Deus e Deus só não tinha mais ninguém né meu amor aí depois de um tempinho ela veio a outra enfermeira veio com esse aqui ó com esse aqui ó e falou assim esse aqui é o segundo como que vai se chamar? eu falei Mateus você que é o Mateus você que é o Mateus é você que é o Mateus que me dá surfe desde que nasceu hum você que é o Mateus Mateuzinho Mateuzinho coisa linda do amor aí é eu falei que se chamaria Mateus ela falou ah então eu vou colocar a pulseirinha e eles vão pra você tem lugares que se chama UTI mas no hospital que eu fiquei era o CI o CI era é uma mini UTI se o estado é muito grave eles vão pra UTI mas como o estado deles não era tão grave eles foram pra UCI aí foi tudo ok a cirurgia tirando tudo que aconteceu mas durante a cirurgia não aconteceu nada de errado deu tudo certinho graças a Deus aí eu fui fui já pra sala de recuperação que depois que você é operada você fica numa sala pra se recuperar aí eu fiquei uma hora lá mais ou menos e depois eu já fui pro parto fiquei três dias não eu fui na sexta e tive a autonomia os bebês os bebês eles não ficaram no parto comigo eles ficaram na UTI os dois primeiros dias eles ficaram na incubadora porque eles nasceram com probleminha de respirar mas nada muito grave era tudo não era coisa de ficar morrendo de preocupação mas também não eram coisas pra você deixar pra lá devia ter um cuidado especial aí eles ficaram dois dias na UTI e depois eles ficaram no berço no normal eles ficaram uma semana na UTI e nossa foi muito triste ter que ficar indo uma semana no hospital e aquele medo de meu Deus quando que vai sair aí quando um teve alta aí foi mais triste ainda que aí eu ai meu Deus não pode ficar os dois aí ou os dois de uma vez porque era muito ruim ficar com um aqui nossa é muito ruim muito muito tipo o meu foi duas foi uma semana só tinha e a gente acabou pegando amizagem com as pessoas lá da UTI tinha uma mamãe lá que tava já três meses nossa senhora não sei ela é uma guerreira não sei como que é Deus dando força só isso é a explicação mas é muito ruim é você dar luz não poder pegar não poder não poder ficar com eles quando eles foram pros gancinhos a gente podia pegar mas eu não gostava muito porque eles estavam cheios de caninho não no nariz nem nada mas eu não entendo muito bem mas eles encavam umas agulhinhas aqui e colocava ai durex paradapo não sei como é que se chama mas eu morria de medo de ficar pegando eles e acaba machucando furando eles então eu não gostava muito de pegar não é que eu não gostava eu tinha medo de machucar o Rick pegava bastante mas eu ficava morrendo de medo eu ainda falava amor cuidado não sei o que ele tava com uma agulhinha que morria de medo e ai nossa quando eles tiveram alto eu acho que foi o segundo dia mais feliz da minha vida acho que o primeiro foi quando eles nasceram e o segundo foi quando eles tiveram alto que pra mim tinha nascido de novo e foi assim o meu parto eu tentei resumir mais ou menos pra não ficar muito longo não sei se ficou longo esse vídeo mas foi assim o meu parto e eu queria falar sobre o parto porque muitas pessoas julgam falam ah é cesárea falam amor de cesárea falam que o melhor parto é o parto normal gente eu não concordo eu acho que o melhor parto é aquele parto que a mãe se sente preparada e se sente bem em fazer então não importa se é cesárea se é parto normal se é parto humanizado se é qualquer tipo de parto a mulher ela conhece o seu corpo conhece seus sentimentos conhece os seus desejos então cada mulher sabe o que é melhor pra você tipo pra mim eu morro de medo de parto normal apesar de ter sentido todas as dores do normal porque eu entrei passada de cirurgia com 10 dedos de lavação então assim pra eu ter parto normal era piscar os olhos numa senha normal então a dor que eu senti eu prefiro ter 10 mil cesáreas do que voltar a sentir aquela dor e do que ter um parto normal mas porque ah, porque eu tô errada não eu não me sinto preparada eu tenho medo e eu acho que pra mim o melhor é a cesárea é uma coisa mais tranquila eu sei vou tirar o bebê eu não entendo muito bem de parto mas eu acho assim eu acho que ninguém tem que criticar a escolha de ninguém ninguém tem que criticar o que a pessoa faz ou deixa de fazer cada mulher sabe o que é melhor pra ela tipo se alguma amiga minha vai fazer parto normal eu admiro a força a coragem que ela tem contra ela e eu sei que a recuperação é rápida eu não sei recuperação no outro dia mas eu não me sinto preparada eu não me sinto com essa coragem de ter parto normal então não existe isso de ah, o melhor parto é tal parto não, o melhor parto é aquele parto que você vai se sentir bem e vai se sentir confiante igual eu nunca tive confiança de fazer um parto normal nunca eu nunca me vi fazendo um parto normal tanto é que eu tipo fiquei apavorada quando o médico falou não, eu vou fazer um parto normal e aí foi cesárea eu tinha medo de cesárea? lógico eu tinha medo de cesárea porque tipo era tudo novidade pra mim mas eu me sentia mais preparada e era o que eu queria então esse negócio das pessoas perguntarem porque tem algumas pessoas que perguntam ah, o que você acha que eu faço? parto normal? cesárea? humanizado? ou o que? ou nananã não tem isso de ficar perguntando porque você se conhece você sabe o seu gosto o seu corpo então você sente o que você vai querer então independente do que você escolher se é cesárea se é normal escolha o que você quer e o que vai te fazer bem não escolha porque fulano falou que normal é o melhor porque é normal porque cesárea é o parto errado não sei o que não se você quer normal faça o normal se você quer cesárea faça cesárea mas faça por você querer não pelos outros então é isso que eu tenho pra falar do parto que o melhor não é aquele que as pessoas falam mas aquele que você sente preparada pra fazer tipo você vai sentir no seu coração o que você vai querer fazer então respeite seus medos os seus limites mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo você gostou do vídeo 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 na lagoa não lava o pé porque não quer me quis dormir Gustavo não lava o pé não lava porque não quer ele mora na lagoa não lava o pé porque não quer não lava o pé não lava o pé não lava o pé